Se fosse você assistir esse vídeo até o final, porque se você está pesquisando sobre a fábrica de PIX ou do PIX, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, para você não estar caindo em golpe como eu caí. Exatamente, alguns meses atrás eu estava pesquisando aqui na internet sobre algumas coisas, sobre ter uma renda extra. E foi quando eu vi algumas propagandas, alguns influenciadores divulgando também, alguns propagandando próprio no YouTube aqui mesmo, falando sobre a fábrica de PIX, que era só um aplicativo que você ia baixar, você ia ficar apertando o botão, que você ia ganhar moedas, e essas moedas você ia conseguir transformar em PIX para a sua conta. Só que eu sou uma pessoa muito perto das coisas, eu pesquisei profundamente se realmente funciona, aí eu com essa dúvida, rapaz, vou resolver comprar. Resolvi comprar e logo para deixar bem claro para você, não funciona, é tudo balela. Então preste muita atenção, não funciona, é tudo balela. Então se você está pensando em comprar, não cumpre, tá bom? Depois que eu comprei, comecei a aplicar ali, comecei a apertar ali no botãozinho que fica na tela do seu telefone, né? Comecei a transformar algumas moedas. Quando eu fui cadastrar minha conta bancária para estar recebendo PIX, o que acontece? Não consegui fazer essa transferência, né? Estou bastante frustrado, fiquei bastante pé atrás também. Tentei entrar em contato com a empresa que estava divulgando, não tive até agora nenhum retorno. Olha, já tem praticamente dois meses. Foi quando eu conheci aqui também na internet o método vídeo lucrativo, né? Que ajuda as pessoas a ganhar dinheiro através de vídeos. Foi quando eu também estava um pouco pé atrás e resolvi comprar. E eu vou estar deixando o site oficial aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário abaixo. E eu fiquei assim bastante empolgado e realmente funciona. Exatamente. Eu vou explicar rapidamente aqui o que é o método vídeo lucrativo, né? É um treinamento onde ajuda você ali a se inscrever em algumas plataformas e assistir o vídeo. E isso vai transformar em valores aí para a sua conta. Exatamente. Ali eles pagam esses R$5, R$10, R$20, R$30, R$50. E quem que paga? É o próprio aplicativo? São empresas, né? Que querem concorrer ali com o YouTube. Exatamente, né? Como o YouTube está crescendo bastante, já tem bastante gente que já conhece o YouTube, acabou surgindo outras empresas para concorrer com ele. Só que essa empresa, né, está atraindo pessoas ali para estar assistindo, né? Para estar divulgando os vídeos também, né? Aí praticamente assistindo a plataforma e lá ela está efetando o pagamento. Então aqui, você assistindo aqui o vídeo no YouTube, você ganha praticamente nada, né? Absolutamente nada, né? Tudo zerado, né? Então já lá nessa plataforma que eu estou dizendo para você, você ganha a partir de assistir vídeos, exatamente. Então se você assistir ali em torno de 5, 6, 8 vídeos, você já ganha um valor. E você consegue sacar. Já consegui fazer alguns saques, né? Depois eu vou mostrar um vídeo aqui, eu fazendo um saque ao vivo depois, né? Ali, passo a passo para você. E realmente funciona, eu fiquei bastante feliz, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre a fábrica de Pix. Como eu falei para você que não funciona, é tudo balera. Como já teve outras pessoas também que já falaram aqui no YouTube que não funciona. E por isso que eu também estou indicando aí o método vídeo lucrativo. Porque funciona e vale a pena. Isso mesmo, vale a pena. E eu estou vendo poucas pessoas falando aí sobre o método vídeo lucrativo, né? Por quê? Porque é algo ali que realmente funciona e poucas pessoas não querem ter. Concorrentes. Então eu estou falando aqui nesse vídeo para também ajudar outras pessoas que teve prejuízo aí com a fábrica de Pix ou com outros métodos aí que muitas pessoas falam, né? Mas sim, esse método lucrativo realmente funciona. Quando eu comprei, apareceu logo no meu e-mail ali em torno de dois minutos. Comecei a assistir as aulas, aula por aula. Foi quando lá me cadastrei na plataforma. Coloquei minha conta bancária, né? E comecei a assistir vídeos. Logo ali nos primeiros dias consegui receber ali 150 reais. E fiquei bastante feliz. E agora estou deixando acumular, né? Para quando chegar, para eu bater minha meta, eu consegui sacar muito mais. É isso. Espero ter ajudado vocês. Se você conhece alguém aí que também caiu em golpe aí da fábrica de Pix, deixa aqui no comentário. Até mesmo você aí que já conhece método no vídeo lucrativo. Está conseguindo ter resultado também para ajudar outras pessoas. Deixa aqui no comentário também, tá bom? Tá bom?